Muito bom dia a todos, vídeo de boletim Ondas do Sul, manhã de sábado, como vocês podem ver, finalmente as ondas chegaram, as ondas mais lisas aí, formação hoje boa, a corrente fraca de sul, tamanho das ondas quebrando de meio a um metro, com as séries até que passa um pouquinho disso ali atrás, como vocês podem ver e vão acompanhar aqui nas ondas, nas lentes aqui do site Ondas do Sul, é o tempo de sol, belo dia, aqui é o tempo frio, mas fazendo sol na beira-mar de Tramandaí, e também agora nesse momento praticamente sem vento. É isso aí, como vocês podem ver, hoje é o dia em que as imagens dispensam os comentários.